Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver Tua vontade, refletir Tua verdade Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver Tua vontade, refletir Tua verdade Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer Venho a Ti, me confessar Pra minha vida, descansar Sem Tuas mãos, perdida estou Guia a mim, por Teu amor Ó Senhor, perdi, preciso Mais, final, preciso Deu rei, sou justi, virar Perdi, eu preciso Amém. 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 Amém.